Meu nome é César Augusto, tenho 30 anos, sou de Belo Horizonte, tenho 13 vitórias, 7 derrotas, estou 3 anos sem lutar, estou fazendo minha volta no hockey e pretendo fazer uma boa luta. Meu nome é Cristiano Branco, tenho 34 anos, sou faixa preta em kickbox, sou faixa azul de jiu-jitsu, eu luto por Ribeirão das Neves e represento a minha equipe, Branco Pomba Titim. Meu adversário é o Branco, ele é um atleta do kickbox, um ótimo atleta de trocação, eu tenho que fazer uma boa luta, que eu venho também da parte de pé, e acho que a gente vai dar um show lá, quem gosta de trocação, acho que vai ser uma luta para levantar a galera. O meu adversário é o César Gordinho, é um atleta duro, é uma luta que eu queria há muito tempo, por respeito, eu acho que é um dos melhores atletas que tem aqui, na época que lutava 70, 77 quilos, para mim é um dos melhores atletas, essa luta para mim é um desafio, uma luta que eu queria por desafio. Legenda Adriana Zanotto